Oi, bem-vindas e bem-vindos à quarta aula do nosso minicurso Intercompreensão Chave para as Línguas. O livro, publicado no ano passado pela editora Parábola, apresenta alguns dos resultados da minha pesquisa de pós-doutorado desenvolvida graças a uma bolsa Capes Coffecube em parceria com o professor Pierre Scudet da Universidade de Bordeaux, na França. Nas aulas precedentes, tínhamos caracterizado a intercompreensão como uma prática ancestral, como uma prática intuitiva e espontânea entre falantes de línguas mais ou menos próximas. Quando a gente é obrigado a usar a língua do outro, uma língua estrangeira, muitas vezes a gente termina falando aquilo que a gente consegue dizer nessa língua e não o que a gente gostaria de fato de falar nessa língua. Ou seja, a gente fala o que a gente pode e não o que a gente quer. Frente a isso, quando cada falante pode escolher a língua que quer usar para a comunicação, ele vai ter muitos mais recursos à disposição. Então, ele vai conseguir ser mais preciso, ele vai conseguir falar ou expressar conceitos mais complexos, mas também alguns outros recursos que são muito importantes na comunicação, como a ironia ou o humor. A prática da intercompreensão também obriga necessariamente a prestar atenção no que está sendo lido ou no que eu estou ouvindo, que está escrito ou está sendo dito numa outra língua. Eu considero que é fundamental prestar atenção no momento atual em que cada vez mais a gente lê, a gente escuta, sem prestar realmente atenção, e isso termina fazendo com que a gente não entenda de fato o que foi dito, mesmo se foi dito na nossa língua materna. Em decorrência disso, a intercompreensão parte da bagagem linguística e cultural dos interlocutores, dos falantes, como já tínhamos dito em outras aulas. Isso vai produzir também, logicamente, uma abertura mental maior e um respeito para a diversidade. Desta forma, as línguas não são contempladas como objetos fechados em si, como ilhas isoladas umas das outras, mas como elementos de contiguidade, de passagem. Poderíamos dizer como pontes. Uma língua é uma ponte de uma outra língua, que por sua vez é uma ponte de uma outra língua, e assim por diante. Mais tarde ainda, nesta aula, vamos colocar isso em prática. Passar, outra questão importante seria a passagem dessa contiguidade, então, para a continuidade. Ver como é que eu posso tornar transparente essa relação entre as línguas. Ou seja, elementos da minha língua materna, ou das línguas com as quais eu tenho um contato maior, vão se ver espelhados em outras línguas mais ou menos próximas, mais ou menos afastadas. Essa reflexão entre o que muda e o que se mantém na passagem de uma língua a outra, nos permite também pensarmos ou entender melhor como é que funciona a linguagem humana. E hoje, ainda, vamos ver isso de forma um pouco mais prática em seguida. Mas, antes de chegar lá, é necessário dizer que esse jogo entre o que muda e o que se mantém é um elemento norteador na mesma reflexão linguística e que serviu para desenvolver os estudos da linguagem ao longo da história. Então, poderíamos pensar, no século XIX, com a criação do método histórico comparativo que tentava reconstruir línguas ancestrais desaparecidas a partir dos elementos atuais, como, por exemplo, na reconstrução de famílias linguísticas e, especificamente, nos estudos da família indo-europeia. Esse elemento também vai estar presente no famoso curso de linguística geral, publicado pelos discípulos do professor suíço Ferdinand de Saussure, que fez esse curso de linguística na Universidade de Genebra e publicado após a morte dele em 1916. Bem, nesse curso de linguística geral, na terceira parte, o quarto capítulo é dedicado a falar sobre a propagação das ondas linguísticas. E, nessa propagação das ondas linguísticas, Saussure vai dizer que existem duas forças opostas e complementárias. Essas duas forças vão ser muito importantes para nortear toda a reflexão que veio depois em relação com a intercompreensão e, por isso, é importante a gente se deter nesses dois conceitos. Bem, quais seriam, então, essas duas forças opostas? No nosso livro, nós trazemos a tradução para o português brasileiro desse trecho, que vamos ler e comentar agora em seguida, dizer que a tradução brasileira foi feita pelo Antônio Cellini, o José Paulo Paes e o Isidoro Blinkstein. E diz assim, A propagação dos fatos de língua está sujeita às mesmas leis que regem qualquer outro costume, a moda, por exemplo. Em toda a massa humana, duas forças agem sem cessar simultaneamente em sentidos contrários. De um lado, o espírito particularista, o espírito do campanário. Do outro, a força de intercurso que cria as comunicações entre os homens. É por força do espírito do campanário que uma comunidade linguística restrita permanece fiel às tradições que se desenvolveram em seu seio. Tais hábitos são os primeiros que cada indivíduo contrai em sua infância. Daí, sua força e sua persistência. Se agissem sozinhos, criariam em matéria de linguagem particularidades que iriam até o infinito. Todavia, seus efeitos são corrigidos pela ação da força oposta. Se o espírito do campanário torna os homens sedentários, o intercurso os obriga a se comunicarem entre si. É o intercurso que traz a uma vila os viandantes de outras localidades, que desloca uma parte da população por ocasião de uma festa ou de uma feira, que reúne sob bandeiras os homens de províncias diversas, etc. Numa palavra, é um princípio unificador que contaria a ação dissolvente do espírito do campanário. É ao intercurso que se deve à extensão e à coerção de uma língua. Bem, desenvolvendo mais um pouco essas duas ideias, por um lado, teríamos o particularismo, o espírito do campanário, o paroquialismo, que leva para tudo o que é individual, para tudo o que destaca um grupo e caracteriza um grupo. Poderíamos pensar na variação geográfica da língua, numa pronúncia, num vocabulário específico de uma cidade ou de uma região, mas também, em termos da sociolinguística, na variação social da língua, e pensando aqui, principalmente, nas gírias. Por outro lado, teríamos a força de intercurso, que leva para tudo o que é global, o que coloca em comunicação pessoas que usam variedades ou até línguas diferentes. Poderíamos pensar no estabelecimento de uma norma comum a um grupo ou ao maior número de grupos possíveis, e, hoje em dia, na existência de línguas globais, tais como o inglês, o espanhol, o árabe ou também o português. Uma língua global que tem uma norma que se impõe sobre as outras. Poderia parecer também que, nessa dicotomia entre particularismo ou paroquialismo, ou espírito do campanário, perdão, paroquialismo e força de intercurso, a gente precisaria escolher entre uma ou outra. Então, uma hora, nós apagaríamos as nossas particularidades para conseguir uma comunicação global, e outra hora gostaríamos de desenvolver essas particularidades com o nosso grupo, com o nosso círculo mais próximo. A intercompreensão permite articular as duas forças, porque, sem eu renunciar à minha voz, sem eu renunciar à minha variedade, eu vou entrar em comunicação parcial, mais ou menos parcial, eu vou negociar os significados com locutores de outras variedades, transformando, assim, também, essa hierarquia entre normas, entre variedades, entre línguas e entre indivíduos. Passando, então, de Saussure e dessa ideia norteadora, para uma figura que vai ser muito importante, vou falar agora para vocês de Jules Ronja. Jules Ronja foi um intelectual francês, coetâneo, contemporâneo de Saussure, que, inclusive, ficou responsável pela releitura e a edição, junto com os discípulos de Saussure, a releitura do manuscrito do curso de linguística geral. Quer dizer que Jules Ronja conhecia o pensamento de Saussure e, portanto, também, essas duas forças na propagação das ondas linguísticas. Bem, Ronja tinha observado que, entre falantes de diferentes variedades do ocitano, que é a língua do sul da França e era a língua materna de Ronja, acontecia a intercompreensão. Nas feiras, como também dizia aqui Saussure, pessoas que falavam de diferentes variedades, mais ou menos próximas, negociavam e se comunicavam entre si de forma familiar, sem ter que passar também por círculos cultos. É por isso que essa prática comunicativa, intuitiva, espontânea, chamou a atenção de Ronja e ele vai falar sobre essa prática, precisamente, usando, pela primeira vez, a palavra intercompreensão. Na mesma época, ainda, um outro intelectual também francês, Jean Jaurès, que foi, para além de fazer reflexões em relação com língua, é mais conhecido enquanto filósofo, enquanto pacifista, enquanto fundador também do Partido Socialista francês, ele, numa viagem a Portugal, percebeu que, combinando o ocitano, que também era a língua materna dele, com o francês, ele conseguia se aproximar do português, do espanhol e de outras línguas da família. Vemos, então, que na segunda década do século XX, em 1911, 12, 13, 14, até 16, existe todo um pensamento, toda uma reflexão sobre essa possibilidade de usar as variedades maternas de diferentes populações para construir uma comunicação maior. infelizmente, naquela época, vai começar um conflito bélico, a Primeira Guerra Mundial, que vai se alastrar, vai começar em 1914 e vai se alastrar até 1919. Nesse clima bélico, obviamente, a comunicação entre comunidades diferentes não vai ser muito bem vista, nem muito benquista, e, de fato, Ronja, ele vai ter que se exilar na Suíça, onde vai falecer posteriormente, ele irá casado com uma mulher alemã, e, portanto, era considerado suspeito dentro desse clima nacionalista bélico da França da época. Já Jean Jaurès, ele vai ser assassinado porque ele se opunha à entrada da França e da classe trabalhadora nesse conflito da Primeira Guerra Mundial. Vamos ter, então, um silenciamento dessas vozes que a gente encontra na origem da reflexão sobre a intercompreensão, mas, felizmente, às vezes uma ideia surge, parece que ela se perde, mas talvez ela seja semeada em algum lugar, esperando um tempo melhor para crescer e florescer. Assim, no final do século XX, é quando vão começar, de fato, os primeiros projetos em intercompreensão, a partir dos estudos de várias equipes, das quais vamos falar mais na próxima aula, mas, principalmente, destacando pesquisadoras como Luiz Dabén, da Universidade de Grenoble, Alpes, e Claire Benveniste, da Universidade de Aix-en-Provence. Bem, depois da primeira parte da aula de cunho um pouco mais teórico, vamos passar agora para praticar, para começar a brincar um pouco de intercompreensão, a praticar um pouco a intercompreensão escrita e a fazer aquilo que nós, na página 81, vamos chamar de observação, manipulação e habilidades metalinguísticas. Então, por exemplo, se eu ler para vocês o seguinte trecho, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Vocês, provavelmente, prestaram atenção ao conteúdo desse trecho, que, na verdade, é o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês prestaram atenção para o conteúdo, mas, com certeza, não para a forma. E aqui eu vou contar uma pequena historinha para vocês de dois peixes que se encontram na água nadando e um pergunta para o outro, como é que está a água hoje? O outro responde, que é a água? Porque, quando a gente está muito imerso em alguma coisa, principalmente na nossa língua, que vertebra o nosso pensamento constantemente, a gente não consegue nem enxergar a existência desse meio. Os peixes, talvez, não enxerguem que eles estão nadando na água. É necessário sair da água para observar a água. É necessário sair da ilha, sair da língua vista como ilha, para poder enxergar essa língua. Como é que eu vou conseguir sair? Bem, passar através das pontes para outras línguas vai me permitir olhar com outros olhos a minha língua materna e refletir em relação com o funcionamento dessa língua. Dessa forma, eu poderia apresentar, em um modelo de educação bilingüe, por exemplo, o trecho que acabei de ler para vocês, em português, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, e também em uma língua estrangeira. Aqui, porém, teríamos uma oposição frontal. Essa é a minha língua, a língua materna, e essa é a língua do outro, a língua que não me pertence, a língua estrangeira. Frente a essa oposição frontal, podemos apresentar a tabela como aparece aqui, na qual vemos a mesma frase, a primeira frase do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, escrita em várias línguas, observando que existe uma continuidade entre elas. Nessa abordagem, nenhuma língua é desnecessária, pois todas ajudam a entender o contínuo. Também é possível fazer a leitura de duas formas diferentes. Uma leitura vertical, cada coluna é uma língua, que permitiria ter acesso ao conteúdo. E uma leitura horizontal, que permitiria ir comparando os elementos que vão variando de uma língua à outra. Vemos, então, que existe um estranhamento, que nos permite perceber não apenas o conteúdo, mas também a forma, como é que esse conteúdo é colocado. A partir desse exemplo aqui da tabela, poderíamos, então, desenvolver uma reflexão metalinguística, ou propor uma certa reflexão metalinguística para os nossos alunos em formação. Por exemplo, observamos, em português, todos os seres humanos, em espanhol, todos os seres humanos, em catalão, todos os seres humanos, Vemos então que temos um sintagma que está em plural. Sabemos isso porque está em português na língua de referência. Também teríamos outros sintagmas em plural, como por exemplo, livres e guais. Bem, a partir daqui, poderíamos propor de observar como é que formam o plural ou plural as línguas românticas. Vamos ver que o português, o espanhol, o ocitano, o catalão e o francês formam o plural acrescentando um S. Esse S, às vezes, pode ser um X ou pode ter alguma outra em francês, por exemplo, né? No caso do português, acrescentar esse S vai trazer algumas mudanças em alguns momentos, como por exemplo, igual, plural, iguais. Já italiano e romeno vão formar o plural mediante a alternância vocálica. Então, poderíamos perguntar para os alunos como é que formam algumas línguas, como é que formam as outras línguas. Vemos que em italiano e em romeno não tem o S, então poderíamos imaginar que deva ser feito de uma outra forma. Na verdade, é feito através da alternância vocálica, como poderíamos observar depois de sistematizado nesta outra tabela, com as desinências de flexão de plural nas línguas românicas. Ainda poderíamos acrescentar a nossa reflexão o inglês, que foi por isso que colocamos aqui na última coluna. E observaríamos que eles também usam, mesmo sendo de uma outra família linguística, não sendo considerado uma língua românica, em inglês o S também serve para formar o plural. Porém, nessa língua, apenas o núcleo do sintagma nominal, ou seja, o sustantivo, vai receber a marcação de plural, já que os determinantes e os adjetivos restam em singular. Então, estaríamos observando, estaríamos refletindo sobre como se formam, quais são as marcas de plural, e como se forma o plural nas diferentes línguas. Isso também permitiria aos nossos alunos repensar sobre a língua materna e ver que não existem universais. Assim como em português formamos o plural, está num S, em inglês funciona da mesma forma, mas apenas um elemento, que vai ser um núcleo do sintagma nominal, vai apresentar essa marcação. Enquanto em outras línguas é realizado mediante as alternâncias vocálicas. Isso também nos poderia levar, o professor, o formador de intercompreensão, poderia levar para uma reflexão em língua materna sobre a marcação de plural em variedades populares de português, onde também o plural é marcado apenas num elemento do sintagma nominal, especificamente num primeiro elemento do sintagma nominal. Se tivéssemos a possibilidade de oralizar esses trechos nas diferentes línguas, observaríamos que em francês, embora se escreva o S em todos os elementos do sintagma nominal, também é realizado apenas quando realizado, para começar, na leitura não é realizado muitas vezes, e a marcação do plural é feita também mediante a marcação no primeiro elemento do sintagma nominal, aproximando dessa forma o francês oral junto do português, das variedades populares de português brasileiro. Vemos então como essa reflexão vai crescendo e vai integrando o conhecimento, a aproximação de línguas chamadas estrangeiras com uma aproximação, um conhecimento, uma reflexão acima da língua materna. O mesmo trecho ainda nos permitiria desenvolver outras reflexões, por exemplo, a ordem das palavras, que tem a ver com a sintaxe. Então, observamos que, de forma geral, a ordem das palavras é muito próxima, provavelmente, ou inclusive, porque se trata de línguas indo-europeias, todas elas, línguas românicas ou o inglês. Bem, para além disso, uma outra questão que também poderíamos trazer à tona seria a questão ortográfica. Então, vemos que a palavra humano, em português, humanos, humanos em espanhol, human em francês, é escrito com H, inclusive, humans em inglês. Enquanto o italiano, o romeno, o ocitano também, escreve-se em H, umani, umani, umans. Observaríamos, assim, também, que a existência de regras ortográficas, mesmo sendo importantes para o conhecimento da norma culta, não deixam de ser, também, regras aleatórias, que são aceitas por uma comunidade, mas que não têm a condição de dogma linguístico. Ainda, poderíamos chamar a atenção, também, para um sufixo derivativo que aparece na palavra dignidade. Dignidade, dignidade, dignitat, 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 dignité, dignitat, demnitate, dignity. Vemos que, assim como poderíamos observar as formas que esse sufixo vai tomando em cada uma dessas línguas, e que também aparecem em muitas outras palavras, como, por exemplo, fraternidade, fraternidad, fraternité, liberdade, libertad, liberté, libertá, universidade, universitat, université, universitat, e por aí vai. Isto permitiria, então, refletir sobre esse sufixo que é produtivo em todas as línguas, que aparece nelas, e, depois, transferir esse conhecimento para novas palavras que possam se formar com esse mesmo sufixo, como, por exemplo, fraternidade, prevendo, assim, as formas que essa palavra, provavelmente, vai ter nas outras línguas do contínuo. Em síntese, então, vemos que, a partir da leitura de um breve trecho, nos permite observar vários fatos da linguagem e refletir sobre línguas estrangeiras na formação linguística, também em língua materna. A flexibilidade, em todo caso, para adaptar e adequar a dinâmica da intercompreensão aos diferentes contextos escolares, universitários, aos interesses e as necessidades dos docentes e dos discentes, com certeza também vai ser a melhor forma de garantir a eficácia e o sucesso da abordagem intercompreensiva. Se esse breve trecho permitiu refletir sobre questões morfológicas, ortográficas, sintáticas, de formação de palavras, também, imaginem o que é possível fazer com os métodos, os manuais desenvolvidos dentro da abordagem da intercompreensão. Por isso, eu convido vocês para a nossa próxima aula, em que vamos apresentar os principais métodos desenvolvidos dentro da intercompreensão nos últimos 30 anos. Au revoir, la revedere, a reveura, a rivederci.